Inacreditável! Cheguei lá pra entregar a pizza, o cara recebeu a pizza direitinho, me deu a maior gorjeta de todas! Muito bem, Tiago, é isso mesmo! Que bom que você está saindo muito bem nos dois empregos, não é isso? Eu tô aguentando firme, porque eu quero trocar de moto! É, agora vamos chegar de papo, vamos chegar de conversa, porque tem mais entrega pra você fazer, ok? Ah, tem uma entrega, essa é a última, né? Sabe que eu já vou largar meu horário! É, pela hora, acho que essa aí vai ser a última entrega mesmo, tá bom? Tá preparado? Toma cuidado com a rua, com o trânsito, com essas coisas todas, tá bom? Tá bom, deixa comigo, tá tranquilo, até amanhã dessa daqui, depois eu vou embora pro meu outro emprego, né? Você sabe, eu tô juntando dinheiro, né? Tá certo, tá certo, você é muito novo, mas é isso mesmo, pra juntar dinheiro, pra ser alguém na vida, você tem que trabalhar muito mesmo! Eu tenho que ajudar minha mãe, você sabe, né? Mas olha, amanhã eu volto aqui no mesmo horário! Sim, sim, vou estar te esperando aqui, amanhã deve ter muito mais entregas pra você fazer! Opa, espero bem que sim! E eu acho que a sua mãe deve se sentir orgulhosa de ter um filho como você, né? Ah, tá bom, valeu, até amanhã, hein? Tchau, até amanhã, toma cuidado com a rua! Valeu, vou pegar minha moto! Sim, claro, claro, podemos logo fechar negócio, claro que sim! Ah, com certeza! Ah, você já tá me dando dor de cabeça! Sim, sim, meu sócio, você é o sócio minoritário, você sabe que eu tenho muito mais dinheiro que você! Você me dá tantas dores de cabeça, só de pensar nisso, fecha logo esse negócio! Que dor de cabeça, tô explodindo, já pediu meu remédio na farmácia e nada! Minha filha, o que você tá fazendo aí em cima, minha filha? Vem cá! Pai, ô pai! Oi, filha, fala! Você vai poder sair comigo pra gente comer fora? Não, eu pensei em comer alguma coisa aqui dentro rapidinho mesmo, porque eu tô fazendo negócios! Dinheiro, minha filha, dinheiro! Você tá sempre fazendo negócios, pai, a gente não faz nada juntos! Filha, você tem dinheiro por quê? Você vem pra passar férias aqui com o papai por quê? Porque eu tenho dinheiro, porque eu trabalho muito, eu preciso de dinheiro, nós precisamos de dinheiro! Dinheiro move montanhas! Tá bom, pai, você sempre fala isso! Olha, peraí, acho que tocou! Hã? Tô chegando aqui pra entregar esse remédio, uau! Uma mansão dessa! Nossa, eu nunca vi uma casa desse tamanho! Essa família deve ter muito dinheiro! É inacreditável! Um dia eu vou ter uma casa dessas, com certeza! Deixa eu entregar logo! Alô, é da farmácia! Eu tenho que entregar esse remédio, um homem rico desse deve me dar uma grande gorjeta! Com certeza, ele vai elogiar o meu serviço! É da farmácia! Alô, entrega urgente! Eu já sabia, minha filha! Ouvi o barulho de moto velha de longe! É o farmacêutico trazendo meu remédio! Vai lá buscar, minha filha! Eu tô explodindo! Pai, eu queria falar com você pra gente poder sair depois de você tomar seu remédio! Farmácia! Depois de terminar seus negócios, a gente podia passar um tempo juntos, né, pai? Ah, é claro, minha filha, é claro! Mas você sabe que o papai é muito ocupado com tudo! O papai vive com dor de cabeça pensando em contando tanto dinheiro que a gente tem, né, minha filha? Ah, só dinheiro! Só dinheiro! Tem que ser, né, minha filha? Pra você estudar em bons colégios, é assim que se faz, né? Tá bom, vamos pegar o seu remédio, então! Ah, vai lá, minha filha! Vamos embora lá! Tô morrendo de dor de cabeça! Olá, é da farmácia! Eu vim trazer aqui um remédio na entrega expressa que o senhor pediu mais rápido! Isso é entrega expressa, seu garotinho! Você demorou muito, garoto! A entrega expressa era pra vir em 10 minutos, você demorou 13 minutos! É porque eu não contava com a rampa aqui na frente, senhor! Ignorância! Ah, é só 3 minutos! É por isso que ele vai morrer como entregador! Pobre! Calma, senhor! Eu comecei a trabalhar, o senhor pode até dar uma gorjeta só! Gorjeta? Você fez um péssimo de serviço! Você fez um péssimo trabalho! Odiei! Que isso, senhor! Que isso, nada! Que isso, nada! Agora pode ir embora daqui, não vai ganhar gorjeta nenhuma! Eu vou reclamar, você teve um atendimento zero estrelas! Ah, zero estrelas! É, foi péssimo! Foi péssimo! Eu venho mais rápido do que pude! Não suficiente! O senhor não deixou autorizado a entrada! Ai, para de falar assim com ele! Eu já tô ficando com dor de cabeça! Ah, como é senhor? Senhor, tem que pagar! Ai, meu Deus! Ele foi embora! Eu não vou pagar nada! Ai, desculpa! Eu vou te pagar! Meu pai, ele é assim! Deve ter ido direto pro trabalho! Eu acho que ele tava lá com muita dor de cabeça, não é mesmo? É, o tempo inteiro de ficar contando dinheiro! Contando dinheiro da dor de cabeça? É, pra ele dar, pelo visto! Olha, meu nome é Lívia! Qual o seu nome? Eu sou o entregador Tiago! Mas tudo bem, Lívia! Eu já fico feliz de você estar assumindo aí a despesa! Porque eu não posso pagar isso, sabe? Eu tenho dois empregos! Não, eu vou pagar no aplicativo, tá bom? Dois empregos? Mas, tipo, você não é da minha idade? É, mas nem todo mundo tem nascer numa família como essa, não é mesmo, Lívia? Ah, é verdade, né? Olha, foi muito legal te conhecer, tá? Mas eu tenho que ir pra farmácia agora! Tá bom, então, bom trabalho! Obrigado! Um prazer, hein, Lívia? Precisar da entrega expressa é só ligar! Tá bom! Qualquer coisa eu mando mensagem! A motobot é Tiago! Já paguei e deixei gorjeta, tá bom? Obrigado! Você é muito legal! Ah, de nada! De nada! Bom trabalho! Nossa! Esse Tiago é super fofinho! E ele trabalha já na nossa idade? Ele já tá com dois empregos que ele falou? Que querido! Vou ficar no celular agora aí em casa! Poxa! Eu ligo e ele não me atende! Eu mando mensagem e ele não me atende! Pelo visto, a gente não vai sair pra comer fora mesmo, não! Poxa! Mas é uma pizza! Hum! Pedir uma pizzazinha gigante assim! Ele nem vai querer comer! Eu posso trazer aqui pro meu quarto! Poxa! Meu pai trabalha tanto, tem tanto dinheiro, mas a gente não gasta dinheiro! A gente fica aqui preso! Eu venho aqui e não faço nada! Fico toda triste! Sozinha! E ele lá com as dores de cabeça, contando dinheiro, dinheiro e dinheiro! Olá! Fátima! Tudo bom? Como é que tá hoje aí de pizza? Tá super movimentado! Opa! Assim que é boa! Eu gosto de trabalhar na pizzaria! Eu vou pegar uma pizza agora gigante que pediram, tá bom? Uma pizza gigante pra eu entregar? Já vou começar bem! Depois de entregar mais duas pizzas você tem seu intervalo, tá bom? Eu vou sair com a pizza, faço a entrega e posso ir pro meu intervalo, sabe? Hoje é aniversário da minha mãe! Ah, então pode ir depois dessa pizza, não tem problema não! Mas não demora, não demora! Beleza, Fátima! Beleza! Obrigado! Você é 10! Você tem um cheirinho de pizza calabresa! Você também vai ter quando eu chegar a trabalhar aqui no caixa! Ah, é o meu sonho, sabia? Um dia eu vou ser gerente dessa pizzaria! É, não vai me demitir não! Vou lá pegar a pizza! Que isso! Vai lá, Fátima! Melhor pizza de Brookhaven! Que cheirinho dá até fome! Ai, só! Mas eu amarei que eu tava com dificuldade de pegar a caixa! Nossa, tá fervente! Eu vou entregar na entrega expresso! Não come a pizza, hein? Claro que não, Fátima! Poxa, eu quero ir a gorjeta do cliente, hein? Boa sorte! Sorria muito que eles dão gorjeta! Ok! Sempre sorrindo! Hermes! Hermes! Sorriso e Hermes! Deixa comigo! Entrega rápida! Essa é a melhor pizzaria de Brookhaven! E eu tenho que ser o melhor entregador! Na entrega expressa! Vamos, Thiago! É assim que se faz, garoto! Hã? Eu já conheço essa casa! Ai, meu Deus! É a mesma casa que eu vim aqui da farmácia! Eu não acredito! Tomara que aquele senhor com dor de cabeça não esteja aí, né? Mas aquela menina Lívia... Hum, bem que eu podia encontrar com ela! Será que ela gosta dessa calabresa? Pizzaria! Alô! A pizza expressa chegou! Alô! Alguém aí pra receber essa pizza tão cheirosa! Meu Deus! Essa pizza tá demais! Tá me dando até fome! Eu não consegui comprar nada pra minha mãe! Desculpa, tá lá no mostrado! Ok, a pizza vai esfriar! Ué? Hã? Lívia! O que você vai estar fazendo aqui, Thiago? Que bom te ver! Olá de novo! Eu não sabia que você trabalhava com pizza! Eu falei que eu tinha dois empregos, não é verdade? É verdade! Eu pensei que era outra coisa! Tudo bem? Você fez um pedido de uma pizza? E sim, meu pai não tá em casa, eu tenho que comer sozinha! Poxa! E essa pizza é gigante, hein? Você tá com muita fome! Eu tô lá, não tomei café! Ah, então toma! Aproveita a sua pizza, tá bom? Obrigada! Então, você não quer, sei lá, entrar aqui e comer pizza comigo? Talvez, sei lá! Ah, comer uma pizza? Poxa! Eu até queria tanto! Nunca me pediram pra comer a pizza, mas eu não posso, tá? É, mas por que não? Hoje é aniversário da minha mãe, sabe? Eu tenho que passar lá pra dar um abraço nela! Mas deixa pra próxima, então! Ela não tem nada pra comemorar! Ah, que isso! Não, olha, que tal assim? Nós dois vamos lá na sua casa e se divide a pizza com a sua mãe pra celebrar o aniversário dela! Você tem coragem de entrar numa casa humilde igual a minha? Que isso! Eu não penso nessas coisas, não! Poxa, você é uma garota muito especial, Lívia! Então vamos levar essa pizza lá pra minha mãe? Ela vai ficar tão feliz! Ah, que bom! Presente de aniversário! Uma pizza gigante! Poxa, você é uma menina muito especial! Eu já vi que a gente vai se dar muito bem! Vamos lá, então? Vamos! Você tem coragem de subir na minha super motoca? Tenho certeza que eu não vou cair? Claro que não! Sobe aí, super Lívia! Essa é entrega espessa! Ai, não acelera muito! Segura a pizza! A pizza vai voar! Partiu! Olha, não repara que aqui é a minha casa humilde, hein? Ai, eu já falei que eu não ligo pra essas coisas, Tiago! A minha mãe é super gente boa, você vai ver! Ela nem esperava chegar uma pizza! Ela é você que nem você, né? Ah, você que é maravilhosa trazer uma pizza assim pra uma pessoa que você nem conhece! Ah, eu não ia deixar você espirante! Vem, vem, me segue! Tô indo! Mãe, mãe! Oi, meu filho! Essa aqui é a Lívia! Olha como ela é bonita, mãe! Oi, senhorita! Prazer te conhecer! Então, mãe! A Lívia trouxe uma pizza pra gente comer no seu aniversário! Uma pizza de aniversário? É! Ah, mas que boazinha! Você não tá trabalhando, meu filho? Eu tô na folga agora, o intervalo, mãe! Ah, então tá bom! Vamos todo mundo comer pizza! Obrigada, menina Lívia! De nada! Então, como dizem o ditado, né? Tudo acaba em pizza! Hum, eu nunca ouvi isso! Você nunca ouviu? Não! Então pega uma fatia, porque senão eu sou capaz de comer tudo, né mãe? Fala pra ela! Ah, não, tem que dividir! Que isso, meu filho! Eu tenho educação! Ela que trouxe a pizza! É verdade, Lívia! É verdade! Come a pizza e vamos ficar conversando! Isso! Fiquem à vontade! Querem ver televisão? Ah, mãe! A Lívia tá acostumada com uma mansão! Ah, eu não ligo pra essas coisas, Thiago! Eu já falei! Então, vamos ver TV! Vamos! Ah, muito legal esse desenho! Nossa, muito legal! Você tá se divertindo, Lívia? Ai, eu tô sim, mas... Hã? O que que foi? Já tá de noite! Já tá tudo escuro lá fora, Thiago! Meu Deus do céu! Eu tenho que ir pra casa! Ué, não tô entendendo! Você tem algum compromisso? Eu não sei! Que meu pai pode voltar do trabalho e ele fica chateado, sabe? Ah, é verdade, mãe! Eu vou ter que levar a Lívia! Ai, tudo bem, meu filho! Olha, Lívia, muito obrigada! Sua presença foi maravilhosa! Foi ótimo conhecer você! Pena que acabou! Pena que acabou! Foi tão legal, Lívia! É, mas eu posso vir aqui algum outro dia! Com certeza! Mãe, eu vou levar ela! Tá bom, tchau, meu filho! Lívia, espera aí! Mãe, eu vou lá, tá bom, mãe? Tchau, meu filho! Tchau, mãe, tchau! Lívia, peraí! Pronto! Chegamos! A entrega expressa da Super Lívia! Obrigada! Então, a gente marca outra saída, né mesmo, Lívia? Espero que você não tenha nenhum aborrecimento aqui com... Hã? O que foi? Olha quem tá ali na varanda, Lívia! Ai, meu Deus do céu! Olha a cara dele de bravo! O teu pai tá sempre com essa cara! Será que ele tá com dor de cabeça de novo? Ai, ele deve ter tomado todos os remédios, mas ele sempre fica com essa cara! Ah, não! Ele vai reclamar de mim! Mas tudo bem, deixa comigo, eu aguento! Não, não, eu lido com isso! Não, eu lido, tá bom, Lívia? Não, não se preocupa! Olá, senhor! Boa noite! Oi, pai! Boa noite! Ô, minha filha, o que você tava fazendo? Onde você estava, minha filha? E com esse garoto, eu conheço esse garoto! Esse garoto, por acaso, não era aquele mesmo da farmácia? Que eu briguei com ele mais cedo? E agora ele é entregador de pizza também? Meu Deus do céu! Só subemprego, só subtrabalho de pobreza! Ah, eu não aguento isso! Minha filha, o que você estava fazendo com esse garoto, hein? Eu não quero você metida com meninas como esse! Você é uma classe superior! Você não pode ficar com garoto como esse! Com licença, senhor, meu nome é Tiago! Acho que a gente não teve a oportunidade de se conhecer melhor! Eu não quero saber! Eu não quero saber seu nome! Não quero que você saiba meu nome! Calma, eu não quero você nunca mais aqui na minha porta, seu mendigo! Calma, senhor! Não, eu não sou mendigo! Eu sou trabalhador! Eu e a Lívia, a gente tem uma comunidade! Você é uma classe operária! Certo, é operário, mas a gente... Que não ganha dinheiro! Eu ganho dois salários, senhor! Um em cada emprego! Isso aí eu ganho em uma hora de trabalho ou menos! Eu entendo! O senhor não vai deixar eu me aproximar da Lívia, não é isso? Claro que não! Olha só, quando já se viu! Pai, para de falar assim! Ô, minha filha, como é que você tá chorando porque você tem tantos amigos com dinheiro, amigos ricos da sua classe social? Eles são todos falsos, pai! O Tiago foi super divertido hoje, tá lá na casa dele! Você é muito nova, minha filha! Esse garoto é um interesseiro! Eu posso te explicar! Ele foi super gentil! Tá? Eu vou pro meu quarto! Vai, vai, vai pro teu quarto! E você, garoto? O que que tu tem pra falar? Te dou 10 segundos ou menos! Então, senhor... Já falou! Eu posso ser amigo da sua filha e se a gente pudesse se namorar... Pai, deixa ele em paz! Fica quieta, minha filha! Que tu é muito super ferido! Vai pro teu quarto, filha! Eu não quero ouvir sua voz agora! Você tá de castigo essa noite! Não vou eu não ir de castigo! Eu gosto dela! Eu não sou interesseiro! Eu sou trabalhador! Você tá maluco! Sobe, filha! Sobe! E você vai embora, moleque! Vai embora! Eu não quero te ver nunca mais, senão... Certo! Eu vou te dar um chá de sumir, senhor! Vai sumir! Tua mãe também vai sumir! Desaparecer! E você vai embora! Eu já entendi, senhor! Nunca mais eu quero você na minha frente! Sim, senhor! Seu paspalho! Adeus! Pé de pano! Ah, onde já se viu e você, filha? Pai, eu não acredito nisso! Estou decepcionado com você! Estou decepcionado, tá bom? Decepcionado comigo? Eu me diverti com ele! Você que tratou ele super mal! Esquece isso, filha! Eu já esqueci! Já não tô nem com dor de cabeça, entendeu? Vamos no banco! Agora vamos ter que ir no banco sacar um dinheiro, tá bom? Você só fala de dinheiro! Pai! Eu quero sacar um dinheiro pra poder te dar uma mesadinha! Uma mesada? Mas eu não tava de castigo! Tava de castigo, mas eu que mando, eu resolvi te tirar de castigo! Você, minha filha, afinal, nós somos um e outro! Nós somos endinheirados, muito ricos! E você, pra ficar felizinha, pode fazer compras e tudo mais! Valeu? Não, pai, vamos logo pro banco, então! Então vambora, minha filha! Vamos sacar muito dinheiro pra te dar, filha! Vem logo! Ai, meu Deus do céu! Vamos nessa Lamborghini! A gente foi no Jeep, pai! E você ainda me fez dirigir! É pra você aprender, minha filha! Já que eu não tô com o meu chofer aqui, vai você dirigindo, né, meu bebê princesinha! Vamos lá! Vamos no banco! Vamos! Ai, tá bom! É um assalto! Vocês dois, papai e filhinha milionários, é isso mesmo! Eu tô na sorte grande! Ei, seu calvo, como você atreve! Cala a boca! Fica quieto, pai, ele tá com uma arma! Boa, garota esperta! O que você quer? Mãos para o alto! Já estou com mãos para o alto! Você ama essa filhinha, então vamos tomar toda a tua grana! Nunca fale da minha filha! Eu amo minha filha, hein! Você não pode fazer isso! Assalto, você vai ser feliz! Ai, pai, o que você vai fazer? Não, tá tendo um assalto ali! Eu não acredito! Deixa eu dar uma olhada ali! Eu não acredito! Meu Deus, é a Lívia e o pai dela! Ah, não! Estão sendo assaltados! Eu vou ter que ajudar! Parado aí, seu ladrão! Deixa essa turma em paz! Eles são meus amigos! Tiago! Cala a boca, cala a boca! Eu não posso ser assaltado por um carro! Por um o quê, senhor? Tá vendo isso aqui, uma arma apontada pra sua filha? Olha, mas eu aqui mando em todo mundo! Eu sou o pai do prefeito, governador! Você vai ficar sem filha! Não, não, tudo menos! Parado isso, seu bandido! Vem, caralho, na mão! Eu quero ver você cair na mão aqui! Eu te dou uma pizza na tua cara! É, olha o garoto da pizza aí! Quem é esse pirralho aí? Ô, pirralho, você tá trabalhando? Segue o teu rumo! Segue o teu rumo! Sigo o meu rumo ou nada, cara! Eu dou na tua cara! Vai, toma aqui! Vai, garoto! Bate nele, garoto! Ô, garoto, me dá minha arma aqui! Bate nele, já! Ah, mas eu quero ver você cair na mão, cara! Toma isso! Você não pode sair assaltando as pessoas que eu conheço, não, tá bom? Bate nele, Tiago! Faça alguma coisa! Cuidado, Tiago! Toma isso! Bate nele, Tiago! Toma isso, seu... Cai agora! Você conseguiu, Tiago! É! Meu Deus do céu! Pronto! Acabou, seu milionário! Que bom! Você salvou a gente, hein? Viu só, pai! O Tiago ajudou a gente! Você já fez Karate ou Maitai ou Jiu-Jitsu? Você viu como o cara voou longe! Você quer ser meu segurança particular, alguma coisa assim? Nossa, você é bem forte! Ele deu que ter os músculos e você tem muita técnica! Gostei! Ele é tão fofo, pai! Vai lá agradecer ele! Fala direito com ele! Ele foi muito fofo mesmo, né? Ô, Tiago! A gente começou com o pé esquerdo, mas vamos continuar com o pé esquerdo mesmo! Eu posso te dar o dinheiro! Obrigado por salvar a minha filha! Eu não peço dinheiro, não! Eu tava preocupada com a Lívia! Lívia! É bom! Assim, você é o pai dela, né? Acho que o senhor teve a impressão errada a meu respeito! É verdade, Tiago! Começamos com o pé esquerdo, acho que você pode comer uma pizza qualquer dia desses lá em casa! Posso levar a Lívia pro cinema? Não, não! Aí já é demais! Posso sim, não posso! Só se eu for junto com vocês! Ele pode sim, né, pai? Mas, tá bom, pode sim! Então tá bom, sogrão! Tá combinado! Sogrão o quê? Tá maluco, rapaz? Eu sou o grupo! Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se vocês gostaram, deixe seu like! E tchau! Like, galerinha! Ou like, meus inscritos! Like, galerinha! Ou like, meus inscritos! Oh, yeah! Um beijo pros quentes que participaram e pros que estão assistindo! Uhul!